e é isso aí pessoal aqui é doutor reclama e hoje eu vou fazer um videozinho aí tá ensinando vocês aí a resolver o problema do slot híbrido que vem nos celulares aí nos modelos novos tá então eu espero que vocês gostem vamos fazer um videozinho mostrando como é que resolve esse pepino aí não é difícil galera já fiz umas duas três vezes vou fazer hoje para mostrar para vocês não vou usar um cartão muito grande porque realmente é só para mostrar como é que se faz tá vou usar um cartão que eu tenho aqui de 4g para fazer essa mão aí e um chipzinho que eu tenho ali da da vivo tá mas vou fazer a mão e mostrar para vocês como é que funciona o cartão 24g chipzinho da vivo tá aqui ó detalhe galera é ele vem com o chip vem com um plástico né então você tem que tirar ele do plástico então eu tô esquentando aqui no separador de telas oi também quente tá então para soltar ele eu uso separador de tela porque ele ele dá um calor mais uniforme sem danificar mas pode ser com soprador pode ser com secador de cabelo também tá olha só que vocês estão achando do meu novo setup comprei lá em gramado dois aviões aí botei um uns uns ledzinho na prateleira e vocês acharam legal que vocês estão achando do meu novo setup tá legal né é isso aí pessoal então espero que vocês gostem valeu bom pessoal você vai precisar de um de repente de um bisturi tá a uma espátula zinha que eu tenho aqui uma espátula e o chip estando bem quente tá então vou pegar ele aqui que ele já está bem quente já até grudou ali ó ele fica bem molinho plástico depois que você dá um calor o equipamento praticamente se solta ó eu dei 120 graus tá na na separadora ali então 120 graus o bichinho vem com tudo ó praticamente tá se soltando tem que ir bem na manha para não quebrar o chip tá galera soltei o chip ó soltei o chipzinho estão vendo aí soltei o chipzinho e 120 graus na separadora você consegue a tirar o plástico do 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 chip tá e é bem facinho o pessoal então assim ó lembrando bem tá você coloca na separadora ali de lcd a 120 graus durante uns 15 minutos ele praticamente vai só sair sozinho tá o o revestimento aqui de 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 pvc eu acho que pvc isso aqui plástico sei lá o que quer bom resumindo galera sabe aquela lixa de pé de unha lá de que a que a sua esposa tem sabe é ela é uma lixa bem fininha para dar um leve desbaste tá a gente não pode pegar uma lixa muito porrada e para não danificar para não danificar o cartão a gente agora vai dar uma lixadinha aqui ó pra para desgastar um pouco dessa resina que tem atrás porque essa resina que tem aqui aqui ela é pouca mas ela ela dá uma ela dá um volume tá e a gente não pode querer que isso aqui fique justo ó temos que tirar um pouquinho da resina mas lembrando galera não vão deixar tirar totalmente a resina você só vai dar uma desbastada na resina você não vai você não vai tocar ali ficha aqui até chegar no no componente do chip que aí você danifica o chip tá tire o o excesso de resina tá tire o excesso de resina com a lixa de unha e dá uma lixadinha no cartão também para garantir a perfeita aderência e para colar galera para colar eu sugiro que vocês usem um sargento tá e o pessoal que trabalha com manutenção aí pode usar aquela cola que tem para colar tela de lcd tá a e 8000 pode ser super bonder também tá ó ó você vê que tá começando a romper a resina ó separa que é só para é só para para desbastar não é é só para dar uma desbastada detalhe galera tem um lado do do chip que ele é aberto tá tá vendo ele é aberto aqui o contatinho ele é aberto com o centro aí você vira para o lado do chanfro e do do cartão tá mas aí o detalhe assim ó você tem que dar uma cortadinha de um milímetro de cada lado para ele ficar perfeito aqui tá então pega uma tesoura que seja boa galera isso aqui ó como eu vou dizer para vocês é por conta e risco tá você tira um milímetro de cada lado é por conta e risco de quem fizeram e eu já fiz umas três vezes e deu certo tá mas não quer dizer que uma hora eu vou fazer e vai dar certo sempre só pode errar aí você vai perder o chip mas aí você vai lá na operadora lá e pega outro né é conta e risco de quem for fazer a obra só tirei um milímetro de cada lado tá e para ele ficar mais certinho aqui e ele entre os encaixes do do cartão micro sd ele tem que ficar um milímetro sobrando tá assim ó é bem assim que fica detalhe da coisa como eu vou colocar ele aqui e eu vou colar é bom que eu deu uma lixada também no cartão de memória mas assim ó bem de leve só para cola pegar tá entendeu ali ó ó ó você viu ali que você passou a lixa ali ó ele já começa a sair a tinta porque aqui no chip ele é muito pouca camada de plástico tá é muito pouca mesmo vou soltar uma lixadinha aqui ó para dar uma desbastada desbastada e pra colar ó ó tá vendo ó tirei a resina sempre lembrando o lado que é aberto com o centro pro lado do chanfro lado de fora e aí pessoal tá vendo e assim que vai ficar e aí a pergunta que não quer calar como é que você vai colar né aqui como é que você vai colar bom galera é eu aconselho vocês a colocar deixa eu pegar um cartãozinho de crédito e você pega uma chave alguma coisa tá pra o cartão de crédito aplica cola ali pega uma chavezinha e passa ó bem pouquinho só pra dar uma uma leve uma leve coladinha no material aí você vem aqui ó e aí 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 Isso aqui É cola Então quanto menos Você botar melhor Um milímetro entre os encaixes Mais ou menos E bem centralizado Na parte E a parte aberta Para o lado de fora Que é o lado do chanfro Olha aí pessoal Agora Para finalizar a colagem Eu vou apertar Num sargento Vou usar um sargento Que eu tenho Olha lá Bem apertadinho Deixa Deixa no sargento ali Durante Algumas Alguns minutos 20 minutos Por aí Aperta bem Deixando o sargento colando Durante uns 20 minutos E Era isso Bom galera Eu peguei o meu Nokia Aqui então Tá E Coloquei o chip Da Vivo Tá Olha lá Cartão SD Para transferência Fotos e mídia Reconheceu Reconheceu Tá E Deixa eu botar Minha senha E também O chip da Vivo Ó O chip da Vivo Bombando Vivo Tá E Ali ó Tá vendo ali Vivo Vamos Vamos ver aqui Cancelar Vamos entrar Só um pouquinho Vou entrar aqui Nas configurações Ó lá Recebi mensagem Da Vivo Aqui agora Ó lá Vivo Sim 2 Vivo Tá Vamos ver aqui Agora Nos Nos dados Aqui Deixa eu ver Aqui Dispositivos móveis Bateria Armazenamento Cartão SD Ó lá 3,96 gigas Ó Tem algumas coisas Não Não tem nada Esse cartão Aqui é um cartão Que estava tirado Aqui Mas Mas está ali Está bombando Está reconhecendo O cartão Está vazio o cartão Mas Está funcionando Reconhecendo o cartão E reconhecendo o chip Da Vivo Estou recebendo mensagem Um monte de mensagem Da Vivo Desse chip Provavelmente Cartão Cartão Reconhecendo Então pessoal É isso aí Meu Nokia Com o chip Com o chip Híbrido Consegui fazer Reconhecer Tirei o meu cartão Que é um SanDisk Dezesseis gigas De outra velocidade E meu chip Da Oi Coloquei um da Vivo Aqui Tá O chip da Vivo E um cartão De 4 gigas Os dois No mesmo slot Tá Deixou Vamos desligar o aparelho Aqui Olha Entra bem justinho E aí pessoal Funcionou Perfeitinho Tá bom É isso aí pessoal Se gostou Se inscreve No meu canal Se não gostou Se inscreve aí Pra ficar reclamando Tá Lembrando bem Coloca na separadora Durante 120 graus Uns 15 minutos Praticamente Descola o plástico Tá E uma lixazinha De unha aqui Pra você lixar Superfície do cartão Bem de leve E também A traseira Do chip Ali onde tem o verniz Tá bom É isso aí Muito obrigado Valeu